Música Oi galeru, antes de começar a gravar, eu ouvi os marinheiros falando que em cima dessa montanha tinha um usuário de frutas do demônio lá. E eu vou comer a minha fruta do gelo, ri ri no mi. Eita, já tô soltando gelo pelos olhos a 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 ave de gelo. Raio de gelo. Bola de gelo. Raio de gelo. Raio de gelo. Raio de gelo. Bola de gelo. Ave de gelo. Raio de gelo. Galera, eu usei a bola de gelo e congelou meu barco e o jogo crachou. Raio de gelo. Bola de gelo. Bola de gelo. Bola de gelo. Não, não. Sim. Bola de gelo. Então, eu acho que agora vamos lá inverse. Bola de gelo. Bola de gelo. Agora que vamos lá. Que a bola de gelo. Tol coração. Faço. Faço. Chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era do gelo. Galera, faiu de novo. O mod está bugado. E quando eu como essa fruta, eu fico imortal. Mas eu já vou corrigir. Só observem a parte falida. Tchau, tchau. Pronto, agora sou mortal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora tenho a fruta da areia e consegui o negócio de ouro que ele usa na mão. Falo nada Falo nada Vou tentar recuperar o nosso barco Falo nada Como podem ver, o crocodilo original é muito mais forte E não pode ser atingido por ataques com espadas Porque ele é feito de areia Mas eu sou de gelo E não pode ser atingido por ataques com espadas E não pode ser atingido por ataques com espadas E não pode ser atingido por ataques com espadas E não pode ser atingido por ataques com espadas Ganhei Bom episódio foi isso Se gostou deixa o gostei e comenta E não pode ser atingido por ataques com espadas E não pode ser atingido por ataques com espadas